Ei, essa é a segunda parte do vídeo do Sessão Memória do Tetra Campeonato Brasileiro do Fluminense de 2012. Se você tá vendo essa daqui e não viu a primeira parte ainda, clica aqui em cima no card, vai lá, assiste a primeira parte e agora sim volta pra assistir a parte 2, beleza? Continuando. Na estreia do segundo turno, o Fluminense começou a passar por aquilo que todo time campeão brasileiro passa, a oscilação. Só que, assim, a gente pode dizer que a sorte do Fluminense é que a oscilação do seu rival na busca pelo título acabou durando mais umas 19 rodadas e o do Fluminense durou um pouco menos. Entrando em campo antes do Fluminense, na 20ª rodada, na primeira rodada do retorno, o Atlético Mineiro empatou em casa com a Ponte Preta e assim deixou o caminho livre pro Fluminense se tornar líder do Campeonato Brasileiro. O problema é que o Fluminense recebeu o Corinthians em casa, pressionou, pressionou, teve chances, mas não aproveitou nenhuma delas. E aí, como quem não faz leva, Emerson Schick teve uma chance pro Corinthians na primeira chance corintiana no jogo, chutou a bola de Juengum e abriu o placar pro time paulista. A pressão do Fluminense, que já era grande, se intensificou mais ainda. Foi pressionando e aos 37 minutos do segundo tempo, Frederico, né? Só pode ser Frederico, o Fred empatou o jogo e pelo menos a gente levou um pontinho dessa rodada também. A bola, Calinhos tenta chegar no fundo, Alessandro afasta, voltou pro Fluminense. Bola do Thiago, o Fred toca! Pro gol! O empate nessa partida até que não era um resultado tão, tão ruim, né? Era o Corinthians, a gente tava jogando em casa, assim, era um resultado que até dava pra entender, mas o mais do líder era ter deixado passar aquela chance de assumir a liderança. Mas bem, o campeonato segue. No sábado seguinte, o Fluminense abriu a rodada lá no Orlando Scartelli, pegando o Figueirense. Jogando sem Fred, o Fluminense entrou em campo com três atacantes. E assim, mesmo jogando bem mais ofensivo, não saiu do zero no primeiro tempo, né? O primeiro tempo terminou 0x0. Já no segundo tempo, o Fluminense foi do céu ao inferno, né? O Fluminense precisou de sete minutos pra fazer 2x0 no Figueirense, né? O primeiro gol, desvio de Samuel, gol de Digão. E o segundo gol, jogadaça de Bruno e gol de Rafael Soares. Porém, a Luísio, aquele mesmo, diminuiu pro time catarinense. E no finalzinho do jogo, 41 do segundo tempo, o João Paulo marcou um golaço de falta. E empatou o jogo Figueirense. Fluminense, se no jogo passado o Fluminense empatou quase aos 40, né? E segurou um pontinho pelo menos. Dessa vez, o Fluminense pegou dois pontos e isolou lá pra Santa Catarina. E saímos com empate. Mas, a vida... A vida deu outra chance ao Fluminense, né? No domingo, o Atlético Mineiro jogou sua partida e perdeu pro Corinthians no Pacaembu, exatamente. E aí, com isso, o Fluminense ficou empatado em pontos com o Atlético Mineiro. O Galo ainda era líder, né? Por causa de números de vitórias. Mas, o Fluminense já empatava em pontos. E é sempre também lembrando que o Atlético tinha um jogo a menos que o Fluminense. Mas, pelo menos, já chegamos ali no nível do Atlético. E, bem, rodada de número 22. Lembra que eu falei das oscilações? A do Atlético continua. 0x0 com o Bahia lá em Pituaçu e o Galo já chegava mais uma rodada sem vitória. Já a do Fluminense, parece que se encerrou mesmo. O Fluminense recebeu o Santos no Engenhão e meteu 3x1. Jogando sem frete, quem se encarregou das ações ofensivas do Fluminense foi o Elton Ney, que marcou o primeiro. O Jean, já dentro da grande área, faz o cruzamento. Olha o gol! Gol! O segundo. Carlinhos, a devolução pro Wagner. Faz o cruzamento de primeira. Ney! Gol! E ele só não marcou o terceiro porque ele queria deixar pra Samuel fazer esse golaço espetacular aí. Sobe chamando o Thiago Neves. Abertura na esquerda, Samuel. Condição legal. Lá vem o Fluminense com o Samuel. Cruzamento. Não, ele bateu pro gol! 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 Com isso, após a rodada 22, né, terceira rodada do retorno, o Fluminense já abria dois pontos na frente do Atlético Mineiro na liderança. O Atlético ainda tinha o jogamento. Ou seja, o Fluminense agora tinha como objetivo aumentar essa diferença a ponto de que mesmo que vencesse o jogo a menos, o Galo não chegasse no flu, né, passar de três pontos a vantagem. E bem, pelo menos a parte do Fluminense ele tava fazendo nas duas próximas rodadas. No Beira Rio contra o Internacional, vitória por 1x0 do Fluminense. Fred voltou aos gramados nesse jogo. E aí você tem um chute pra quem fez o gol único da partida. Tocou pro Fred e a chance ele bateu! Gol! Já na partida seguinte, portuguesa no Canindé, ou seja, dois jogos seguidos fora de casa e duas vitórias. Já que nessa partida, Jean chutando de fora da área e o Edithon Ney driblando o goleiro fizeram os gols do Fluminense 2x0 pro Flu em cima da Liga. Porém, apesar de ter vencido essas duas partidas fora de casa, o Fluminense não abriu diferença nenhuma, porque o Atlético também ganhou as suas duas partidas nessas rodadas e manteve ali a diferença só em dois pontos. Ao chegarmos na 25ª rodada, um número saltava muito aos olhos de todo mundo que olhava a tabela. O Fluminense tinha 24 jogos e apenas uma derrota, só aquela contra o Grêmio lá no Olímpio. Todo mundo sabia que o Fluminense ia acabar perdendo algum jogo. Só que ninguém esperava que fosse nessa 25ª rodada, porque a partida era contra o Atlético Goianiense, lanterna, em casa. Jogando mais uma vez sem frete, o Fluminense saiu atrás no placar com um golaço de falta de Diego Giareta, marcando pro Atlético Goianiense. E tudo ficou pior ainda quando o Renier ampliou pros goianos e fez 2x0 pro Atlético dentro de volta redonda. O Fluminense com o mando de campo, estádio com uma quantidade legal de torcida e estava perdendo pro lanterna por 2x0. Em desvantagem no placar, o Belão foi pra cima, colocou o Michael, aquele atacante, no jogo, mas ele acabou perdendo o Rafael Sobbs por lesão. Mesmo assim, a pressão do Fluminense continuou e Michael, ele mesmo, a estrela de Abel aí, marcou o gol do Fluminense. 2x1 pro Atlético e pressão tricolou. No finalzinho do jogo, o Michael mete uma bicicleta espetacular, mas o goleiro do Atlético defende uma defesaça do Márcio e o Atlético Goianiense venceu o Fluminense em volta redonda nessa rodada. Como o Fluminense jogou abrindo a rodada, agora restava só torcer contra o Atlético Mineiro. E como a gente sabe que, igual é praticamente todas as vezes que a gente torceu contra o Atlético nesse campeonato, o Atlético correspondeu à nossa torcida e não à torcida deles, mais uma vez o que aconteceu, o jogo nos aflitos e o Náutico ganhou por 1x0 do Atlético Mineiro, Vitória, Pernambucana e o Atlético continuava atrás do fundo. E se o Náutico já tinha ajudado a gente ganhando o Atlético Mineiro, ele ainda deu uma ajuda jogando em volta redonda na semana seguinte enfrentando o próprio Fluminense. Um Fluminense muito desfalcado, mas contando também com a volta do meio campista Deco, enfrentou o time pernambucano. O Fluminense fez dois gols no final do primeiro tempo, fez 2x0 já no finalzinho do primeiro tempo. O primeiro deles numa falha bizonha do goleiro Gideão do Náutico e Leandro Eusebio empurrou a bola para as redes. E o segundo, como ele sempre tem que deixar, se ele está em campo ele deixa o dele, Fred marcou para o Fluminense 2x0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o atacante Kim diminuiu para o Náutico números finais, o Fluminense volta a vencer, recupera a confiança, 2x1 para cima do Náutico. E bem, após o final do jogo do Fluminense contra o Náutico, o Fluminense estava 5 pontos à frente do Atlético Mineiro. O Atlético ainda tinha 2 jogos a menos que o Fluminense. Porém, o Galo jogava no domingo contra o Grêmio, na quarta-feira contra o Flamengo e ele ainda abriria a 28ª rodada contra a Portuguesa no Canindé. Esses 3 jogos o Fluminense não jogaria nenhuma vez enquanto eles acontecessem. Ou seja, a chance do Galo, que estava 5 pontos atrás, chegar e ficar 4 pontos à frente do Fluminense na semana seguinte, até era possível. Porém, nem tudo que é possível acontece. O Atlético empatou em 0x0 com o Grêmio, perdeu para o Flamengo no jogo atrasado, nesse jogo contra o Flamengo era um jogo atrasado do Atlético. O Flamengo perdeu por 2x1 e ainda abriu a rodada seguinte, empatando com a Portuguesa por 1x1. Ou seja, o que poderia ser a semana dos sonhos, na verdade, se transformou num sábado pré-domingo do Atlético, 3 pontos atrás do Fluminense e com um jogo a mais ainda. O alento dos atleticanos era que pelo menos o Fluminense teria um clássico pela frente, já que domingo era dia de Fla-Flu. E por sinal, que Fla-Flu, o time que entrou em campo do Fluminense, só para destacar a escalação, né, já que... O Fla-Flu é um jogo importante, vale a pena destacar o time do Fluminense que entrou em campo nessa partida pelo segundo turno. Diego Cavalieri no gol, Bruno, Gundigão e Carlinhos no meio, Edinho, Jean, Teffa e Thiago Neves no ataque, Wellington Nen e Frederico. Esse é o timaço que a Belbraga mandou para campo para enfrentar o Flamengo. Depois do Fluminense ter ganho o Fla-Flu do centenário, né, no primeiro turno, os flamenguistas vieram bufando. Agora a gente vai conseguir a revanche e tal, mas ficou só no desejo mesmo, eles só queriam e não conseguiram. Vitória, tricolor por 1x0, golaço de Fred de vôlei, você com certeza lembra desse gol. Mas assiste a jogada inteira do gol só e veja o que que jogava esse tal de tempo. Olha a jogada inteira e vê as duas... ele precisa de duas bolas para resolver a partida. Faz o lançamento para o Wellington Nen, Felipe saiu do gol Nen, encobriu o goleiro. Fred acredita, a bola foi tocada para trás. Começa a aparecer o futebol de Deco. E o que você viu nos últimos cinco minutos? A mudança de fisionomia da defesa do Flamengo. Um ar de certo temor, de perplexidade, por quê? Porque o Deco começou a aparecer no jogo. Até então você tinha o Kleber Santana só aparecendo no meio de campo e o Flamengo pressionando a equipe do Fluminense. Agora está acontecendo o contrário. Escanteio já foi cobrado. Deco faz o cruzamento. Fred bonito! Gol! É do Fluminense! É golaço de Fred! Fred! Um para o Fluminense! Zero para o Flamengo! Um lindo gol de Fred! Deco com estilo! Fred! Bonito! Fred! Artilheiro do campeonato com 13 gols... Eu já te falei o placar, foi uma zero para o Fluminense, mas tem algumas coisas que vale lembrar dessa partida também. Primeiro é que Thiago Neves botou duas bolas na trave, né? Duas cobranças de falta que ele colocou na trave, batia muita falta do Thiago Neves também. E segundo é a atuação de Diego Cavalieri. Esse para mim, se o primeiro Fla-Flu foi o Fla-Flu do centenário, esse para mim foi o Fla-Flu de Cavalieri. Porque o Fluminense, além de ter feito aquele golaço e etc, Cavalieri agarrou demais, fez muitas defesas, e no final foi coroado ainda com um pênalti que Diguinho fez em Wellington Silva, e Bottinelli bateu só para Cavalieri pegar. Esse pênalti para mim não tinha esperança de fazer o gol, era só para Diego Cavalieri fazer mais uma defesa espetacular e ficar guardado na memória dos tricolores. E sim, o Fluminense abria 6 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Ok, Loja do Raiz. Loja do Raiz, eu estou usando a camisa aqui, essa camisa espetacular, corre aqui embaixo, o link está aqui embaixo, aqui na descrição. Passa lá e compra, tanto essa camisa branca desde que eu nasci, quanto essa camisa verde. Tem camisa lá também em promoção, camisa dos modelos anteriores, então corre lá e compra na Loja do Raiz. Beleza? Segue o vídeo. As rodadas 28 e 29, para mim, são a síntese do que foi aquele segundo turno do Brasileirão de 2012. Enquanto o Fluminense se ganhava de 1x0, suado no Botafogo, jogando sempre no contra-ataque e etc, obviamente que o gol foi de Fred, o Atlético Mineiro passeava no Independência, enfiando 6x0 no Figueirense. Só o Ronaldinho Gaúcho nesse jogo fez 3, brincou de jogar bola. Só que, na rodada 29, esse futebol, a arte e essa qualidade toda do galo sumiu, e eles tiveram uma exibição apática, tomando 3x0 do Internacional dentro do Berarí. Já o Fluminense aproveitou a chance, seguiu jogando seu futebol, 2x0 para cima do Bahia, lá em Pituaçu, e abriu 9, 9 pontos de diferença na liderança. E, na verdade, só vocês terem noção do que era o Atlético Mineiro, esse adversário que o Fluminense abriu 9 pontos de diferença, o segundo lugar nem era mais o galo, já era o Grêmio, que tinha empatado em pontos e passado o time mineiro no número de vitórias. Bem, tudo isso, 9 pontos de diferença, uma oscilação absurda nos rivais, e o Fluminense ainda vinha agora para 2 jogos no Rio de Janeiro. Um deles, por sinal, contra o Grêmio, que poderia fazer até abrir mais ainda a diferença na liderança. Mas antes, a trigésima rodada. Antes de falar do Grêmio, vamos falar de Ponte Preta. O Fluminense recebeu o time de Campinas em São Januário, e com um minuto, o Luan meteu um golaço e já abriu o placar para o time do interior de São Paulo. E daí, para frente, foram 80 minutos de tentativas de todas as maneiras do Fluminense, e a bola simplesmente não entrava. Mas vamos dar uma pausa rapidinho nesse jogo do Fluminense contra a Ponte Preta. Por quê? Aos 34 minutos do segundo tempo desse jogo do Flu, a gente tem o seguinte cenário. O Fluminense tinha 9 pontos de diferença no início da rodada. Só que o Atlético já tinha ganho sua partida nessa rodada, e o Grêmio estava ganhando do Botafogo lá no Olímpico. Ou seja, a rodada seria a pior possível do Fluminense, porque o confronto seguinte era contra o Grêmio, e o Fluminense poderia, em uma semana, sair de 9 para 3 pontos de diferença na liderança. Outra coisa que vale salientar, antes de eu dar o play de novo em Fluminense Ponte Preta, é que, se a gente voltar para 2012, a torcida atleticana estava esbravejando aos 4 cantos desse mundo de que a arbitragem favorecia o Fluminense, e que favorece os cariocas, etc. Eu não vou criticar isso aqui também, porque muitos dos tricolores fizeram isso em 2010, falando do Corinthians. E em nenhum dos dois casos, eu vi uma influência absurda, assim, que eu possa dizer, se está favorecendo só esse time. Existem árbitros ruins. E olha, falando em atuação e árbitros ruins, o que o senhor Nielson Nogueira errou nesses 10 minutos finais de jogo, lá em São Januário, não foi brincadeira, não. Dando play de novo em Fluminense Ponte Preta, aos 34 do segundo tempo, um pênalti inexistente assinalado para o Fluminense. Fred bateu e empatou a partida. E aí, aos 45 do segundo tempo, na pressão final, Fluminense tentando virar o jogo, Marcos Júnior acabou perdendo a bola e fazendo falta em René Júnior, só que o Nielson Nogueira deu falta para o Fluminense. Exatamente. Se você olhar o lance, fica claro que foi Marcos Júnior que fez falta em René Júnior. René Júnior, 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 né? René Júnior, Marcos Júnior. É claro que Marcos Júnior fez falta em René Júnior, só que ele deu falta para o Fluminense. E na cobrança da falta, ele, Gun, Guerreiro, virou a partida para o Fluminense e garantiu os três pontos. Edson Bastos no meio do gol. Wagner faz o cruzamento. Edson Bastos subiu. GOOOOOOOL! É do Fluminense! GUM! GUM! Importante destacar que ainda, lembra que aquele cenário era horrível porque além do Fluminense perdendo, o Grêmio estava ganhando? No finalzinho da partida, o Botafogo empatou lá no Olímpico e o cenário para o Tricolor Carioca ficou melhor ainda porque praticamente tirou o Grêmio da briga pelo time. Veio a trigésima primeira rodada e um mini confronto direto contra o Grêmio, já que o Fluminense já estava 11 pontos à frente do Tricolor Gaúcho, mas enfim, um G1 com 35 mil pessoas e um jogo memorável. E a escalação do Tricolor para esse jogo estava bem naquele timezinho base mesmo, né? Cavalieri, Bruno Vundigão e Carlinhos, Edinho, Jean, Teco e Thiago Neves e na frente Rafa Ansobis e Fred, o time que foi treinado durante todo o campeonato pelo Abelão. Depois do primeiro tempo que terminou 0x0, mas o Grêmio foi melhor, realmente pressionou mais, jogava melhor do que o Fluminense, no início do segundo tempo, Elano abriu o placar para os gaúchos e colocava o Fluminense ali numa situação meio diferente, né? O Fluminense normalmente abriu o placar e se retrancava, dessa vez tomou o gol e precisaria sair para o jogo. Só destacar, Elano a lá Ronaldinho, né? Porque faltinha por baixo da barreira aí, foi sensacional. Porém, o Fluminense foi para cima mesmo, teve que pressionar e pressionou e conseguiu o gol. Aos 14 minutos, Digão empatou para o Fluminense, 1x1 e aí, assim, uma das melhores narrações que eu já vi, é uma das que eu tenho guardada na mente e que, assim, eu vou sempre lembrar, é o que aconteceu pós-gol de Digão. É sensacional. Ouve aí, vai ouvindo e aí vai entrar uma imagem logo depois. Vai ouvindo o sol e, assim, é espetacular. Aqui atrás, a bola acaba batendo mais uma vez em cima da marcação do Bruno. Sinta só o canto dessa galera aqui no Engenhão. Empolgação, tricolor, volta, sobe de longe, golaço, 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 que lindo, que lindo, que lindo, gool, 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 é do flusão, é do flusão, é do fluminense. E depois da virada tricolor, tudo ainda ficou muito melhor quando o Marcelo Moreno foi expulso e deixou o Grêmio com um a menos em campo. Foi dois a um, virada, torceiro explodindo, um a mais em campo. Só que aí, pintou uma das poucas fraquejadas que o Fluminense deu nessa reta final do Brasileirão de 2012. Uma pancada de Léo Gago, cheia de curva na cobrança de falta, Cavalieri deu rebote e Zé Roberto, esse mesmo, Zé Roberto, uhul, tava no Grêmio e meteu o gol empatando a partida. Dois a dois, o Fluminense manteve a distância pro Grêmio e ficou de olho no Atlético Mineiro, que mais uma vez não decepcionou a torcida tricolor e tropeçou. Empatou por dois a dois com o Santos na Vila Belmiro e manteve a tabela completamente da mesma forma. E bem, se a tabela tava da mesma forma, o Atlético Mineiro tinha a grande chance de mudar na 32ª rodada, porque nela aconteceria o jogo que todo mundo queria ver, Atlético Mineiro e Fluminense. O futebol alegre, mas irresponsável do Atlético Mineiro contra o futebol metódico, mas muito efetivo do Fluminense. Alguns diziam na época que era uma final antecipada só pra um dos lados, porque o Fluminense se vencesse o Atlético abriria 12 pontos para o segundo lugar do campeonato, já que o Grêmio já tinha empatado com o Coritiba e dado adeus de vez a briga pelo título. Já se o Atlético ganhasse, o Fluminense não estaria tão em maus lençóis, já que ainda faltariam seis jogos e ficaria uma distância de seis pontos para o time mineiro. E bem, vamos para as escalações. Como esse é um daqueles jogos top importantes, eu vou dar a escalação dos dois times aqui pra gente ter memórias também pra ver o quão bom era esse time do Atlético. Tinha muita qualidade. O Atlético entrou com Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Heber e Júnior César, Pierre, Leandro Donizete, Bernard, Ronaldinho Gaúcho, Guilherme e Jô. Esse era o time treinado por Cuca. Já o Fluminense vinha com uma escalação ali que permeou boa parte do segundo turno tricolor. Valéria no gol, Bruno, Digão e Gun, Carlinhos na lateral esquerda, Edinho, Jean, Déco, Thiago Neves, Wellington, Ney, Fred e Abelão que escalavam esses onze aí, eram os onze principais dele. Olha, era um jogo que se esperava muito dele e ele conseguiu entregar mais ainda do que todo mundo esperava. E esperado mesmo era que o Atlético partisse pra cima pressionando e o Fluminense tentasse arrumar algum contra-ataque. No início do jogo, na verdade, o Atlético abriu o placar com o Ronaldinho Gaúcho batendo uma falta linda demais abrindo o placar pro Galo. Só tá o Ronaldinho na bola. Barreira montada dentro da grande área. Tá atento, exige que a barreira fique na posição exata, nos nove metros e quinze. O torcedor na expectativa são vinte e cinco metros e meio. Dá bola pro gol. Ronaldinho! Gol! Só que não, né? O juiz deu falta de Leonardo Silva na barreira e realmente foi. Leonardo Silva empurrou a barreira do Fluminense e consequentemente abriu um buraco pra onde o Ronaldinho passou ali a cobrança de falta dele. A boa do lado, zero a zero. E bem, no primeiro tempo ainda teve muitas chances do Atlético Menino. Ele domina no passe pro João na área e emendou de primeira! Guilherme entra na área, bateu com o pé direito, bateu por cima! A bola é pra ele, Bernard na frente do Cavalieri tentou bater Cavalieri! Jô de cabeça! Chega pra cortar o gol! Pro Guilherme levou pro pé direito, rolou, Marcos Rocha emendou! Cavalieri! Batendo com curva pra área, o toque do Jô pra fora! Ronaldinho tocou pro Bernard que entrou na área, pode ser agora, bateu na trave! Enganou a marcação, vai pra cima, entra na área, Bernard atrás, com o Jô, com o pé esquerdo, na trave de novo! Ao todo, foram mais de 15 finalizações do Galo no primeiro tempo em direção ao gol do Fluminense. Mas se tem uma coisa que quem tá vendo esse São Memórias já há um tempão, já entendeu, se você tiver uma chance de matar o jogo contra o Fluminense, mata logo, não deixa o Fluminense ter uma oportunidade não. No início do segundo tempo, o contra-ataque fulminante do Fluminense apareceu. Roubada de bola, diguinho pra Bruno, Bruno pra Fred, Fred pra Wellington Ney e de Wellington Ney para a gente. Bernard de novo, perdeu pro Thiago Neves, esperto, tocou com o diguinho e olha o Fluminense no contra-ataque, Fluminense chegando com cinco jogadores, bola pro Bruno, lá no lado direito, defesa do Atlético volta às pressas, até o Guilherme que tava lá na frente e voltou, olha a bola na frente e o Wellington Ney! e o Atlético até poderia ter desanimado, mas na verdade não, eles intensificaram mais ainda a sua pressão no ataque, só que dessa vez eles aprenderam, né? Aos 23 minutos do segundo tempo, o Ronaldinho pra Jô e o Galo empatou. considera a jogada normal, vai o Marcos Rocha, entregou com o Ronaldinho, avançou, passou pelo Edinho, Ronaldinho com o Jô de pé esquerdo! Gol! Gol! Atlético! Treze minutos depois foi a vez de Bernari, não Ronaldinho, foi Bernari fazer a jogada, cruzar na área e virar o jogo para o Atlético-Midiano. Pro impacto, mas se ele viesse, não era um resultado ruim, como não é mesmo. Aí o Bernari, Jô e Neto Berola esperando a bola. Vem o Bernari, fez o cruzamento, Jô, de cabeça! Gol! Só que Jô não foi o reserva na seleção brasileira de 2014, à toa. Ele tinha um atacante sensacional como titular, que era Fred. Uma jogada espetacular pelo lado esquerdo, cruzamento rasteiro na área, Fred se antecibou e marcou o seu centésimo gol com a camisa tripolor. Isso aí, aos 40 do segundo. Pelton Ney fez para o Fluminense e Jô marcou os dois gols do Atlético. Pois para o Atlético, um para o Fluminense, vai caindo para seis pontos a diferença do líder para o vice-líder. Mas o Fluminense busca um gol de empate, bola para a área. Fred! gol! Mas, meu amigo, o jogador da minha geração atende pelo nome de Ronaldinho Gaúcho. E quando ele quer jogar, dá para segurar, não. Aos 47 minutos do segundo tempo, ele lança essa bola perfeita para Leonardo Silva fazer o 3x2 e o Galo vira a partida e sai vitorioso. O juiz disse que o jogo vai terminar com 48, Leonardo para o Ronaldinho com o pé direito. Vem a bola por cima, Leonardo Silva! Gol! Do Atlético! A diferença era de seis pontos. Ainda era grande, mas, mas, mais nada, né? Todo o susto que a gente passou lá na Independência acabou na rodada seguinte. Promoção de ingressos, mais de 35 mil torcedores no Engenhão para acompanhar Fluminense e Coritiba e, assim, todo o empenho, uma festa linda na entrada dos jogadores e tal. Tudo isso foi recompensado logo no início da partida dentro de campo. David, aquele mesmo que tropeçou na bola no Flamengo, deu um presentão na entrada da área. O Elton Ney fez a jogada e marcou o primeiro gol tricolor nessa partida. O jogo ficou morto. E aí foi, Boi Maria e tal, não sei o que. No segundo tempo, o Wellington nem apareceu de novo. Jogadaça, cruzamento na cabeça de Thiago Neves. Passou direto ali o goleiro do Coritiba. Thiago Neves ampliou 2x0 para o fundo. O Coritiba até diminuiu, mas a vitória foi garantida. O Fluminense venceu por 2x1 mesmo nessa rodada. Rodada essa que, por causa das eleições, foi desmembrada. Então, o Fluminense estava abrindo a rodada na quinta-feira e o Atlético só jogaria sua partida naquela rodada na quarta-feira seguinte, recebendo o Flamengo. O Flamengo é esse que estava a 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. E foi enfrentando esse Flamengo que o Atlético mostrou definitivamente que ele não podia ser o campeão brasileiro de 2012. Foi um time completamente inofensivo, não conseguiu vencer o Flamengo dentro de casa, empatou por 1x1 e, assim, a situação ficou, na taça, ficou com uma mão já o Fluminense na taça, porque faltando 5 jogos, a diferença já era de 8 pontos. Com uma vantagem tão absurda, o que mais se falava no Fluminense em todas as entrevistas, em tudo que se falava, era calma. Calma, porque o título ia vir com calma. Na rodada seguinte, o Fluminense enfrentava o São Paulo no Morumbi. De um lado, os tricolores querendo ganhar para já chegar mais perto ainda do título brasileiro e, do outro lado, os São Paulinos que queriam ganhar para conseguir uma vaga na Libertadores 2013. E, bem, os São Paulinos já aproveitaram uma atrapalhada da zaga do Fluminense para abrir o placar. Por continuar jogado, só vai cair em último caso quando não tiver jeito. Eric Faria trazendo tudo do Fluminense. Mauro, na zero, para a recuada. Luiz Fabiano ganhou no dia do Cavalhar e a chance do gol do Luiz Fabiano. Goooool! E detalhe, Luiz Fabiano que marcou esse gol chegava a 16 gols naquele campeonato e empatava na artilharia com o Fred. Só que esse empate não durou tanto, não. Samuel perseverou no ataque, roubou a bola, rolou para o Fred, empatar a partida e chegar, voltar a ficar isolado na artilharia do Brasileirão de 2002. Samuel deu um totózinho de cabeça, Tolói, Samuel, Tolói, Samuel, ganhou do Tolói, rolou para o Fred, bateu, goooool! Um detalhe, é que assim, eu não sei vocês, mas isso me chama atenção, como parecido esse gol de Fred, é parecido com o gol que a gente sofreu do São Paulo no Morumbi em 2018, como estou colocando o gol, só para você ter uma noção de comparação, muito parecido, será que está retribuindo agora? Em 2018, o Fluminense retribuiu uma ajuda do São Paulo lá em 2012? O empate até que não era um resultado tão ruim para o Fluminense, continuava ali na tranquilidade para ser campeão, só que se transformou num resultado ótimo quando o Atlético Mineiro perdeu para o Coritiba no gol do Pereira e chegou a inacreditáveis 12 partidas sem vitória fora de casa. Um time que quer ser campeão brasileiro não pode ficar tanto tempo sem vencer fora de casa. E bem, faltando 4 rodadas, o Fluminense tinha 9 pontos de diferença e já podia ser campeão no final de semana seguinte, caso ele conseguisse ampliar essa diferença em relação ao Atlético. Eu acho que eu já passei aqui falando da loja do Raiz, né? Então, corre lá, o link está aqui embaixo, vai lá e dá essa moralzinha, segue aí o vídeo. Na rodada de número 35, eu, eu, vivia um dilema. Seria muito mais legal se o Fluminense fosse campeão brasileiro, ao invés de ser campeão contra o Palmeiras, lá em Presidente Prudente, fosse campeão brasileiro no Rio de Janeiro, no Engenharão Lotado, contra o Cruzeiro. Porém, eu me lembrava do que tinha acontecido em 2005. Então, na minha cabeça, esse dilema se encerrou e vamos ganhar logo esse título agora o quão mais rápido possível e não vamos ficar esperando para garantir um pontinho só para ser campeão, não. O Fluminense estava enfrentando o Palmeiras, que era um time que estava afundado no Z4 e ao final do campeonato acabou até rebaixado e além de estar nessa situação, o jogo era em Presidente Prudente que o Palmeiras tinha tomado uma punição e não poderia jogar em São Paulo. Para ser campeão, o Fluminense precisava vencer a sua partida e contar com um tropeço do Atlético Mineiro que enfrentava o Vasco em São Januário. Como você já conhece o roteiro da partida, etc., vou contar aqui de um jeito diferente. Vou contar em ordem cronológica as duas partidas e os acontecimentos dela. Só para registro, fica aqui a escalação tricolor na partida contra o Palmeiras. Cavalieri no gol, Bruno, Gun, Leandro Eusébio e Carlinhos, Edinho Jean e Thiago Neves, Rafael Sobbs, Wellington Nen e Fred, esse foi o time que a Belão mandou para ganhar o tempo. O primeiro evento daquela tarde que chamou a atenção foi aos 19 minutos do jogo de São Januário quando o Vasco abriu o placar com um gol de Wendel, mas foi anulado porque, segundo a arbitragem, o jogador gritou deixa e isso configura uma infração. O grande negócio que ficou assim meio sem entender é que não tinha jogador do Vasco perto, então ele não tinha por que gritar deixa. Então assim, e os atleticanos que estavam reclamando muito de arbitragem, favorecia e etc, nesse caso aí se o Vasco estava o placar estava favorecendo o Luminense, né? Eles anularam o gol e favoreceu o Atlético. Aos 25 minutos em São Januário também, mais um lance duvidoso pro Atlético Mineiro. Pênalti marcado pro Galo, Ronaldinho Gaúcho cobrou e abriu o placar pro Atlético. Porém, aos 39 minutos também em São Januário, o Atlético ficou com um jogador a menos, Serginho foi expulso e o Galo teve que continuar o jogo com 10 em campo. Sabendo da vitória mineira lá em São Januário, a Fred tentava de tudo quanto é forma em Presidente Prudente, mas não conseguia marcar o primeiro gol tricolor na partida. Bem, não conseguia até os 45 do primeiro tempo, né? Quando o Sobis deu um passe espetacular à la Deco e o Wellington nem chutou no rebote de Bruno, Fred abriu o placar pro Fluminense e o Fluminense vem chegando, tentando o gol no finalzinho do primeiro tempo na chante e vai no gol, vai no gol, vai no gol, bateu, goooool! Gol do Fluminense! Ou seja, como os dois estavam ganhando, no intervalo a taça estava ficando para o engenheiro mesmo. E no segundo tempo, assim, o Fluminense podia fazer 10x0 que não ia adiantar, né? Mas, enfim, no segundo tempo, com 5 minutos, quem deu a rada graça dessa vez foi o Fluminense, que na verdade foi a arbitragem de presente prudente. Aos 5 minutos, Rafael Sogues até marcou o gol, mas o Bandeirinha anulou, assinalando impedimento do atacante tricolor. E, assim, nem fez falta. 3 minutos depois, ao mesmo tempo, o título do Fluminense ficou completamente certo. 99% de chance mesmo de acontecer. Porque o Vasco empata a partida num passe espetacular de Felipe. Alexandro empata a partida para o Cruz Maltino. E, logo depois, o Fluminense marca o segundo, cruzamento de Fred. Na verdade, ele cruzou a bola de Vió e Maurício Ramos entrou. Eu sempre falei que esse gol foi de Fred. Mas, o Fluminense fazia 2x0 e o Galo tomava um empate. O Fluminense estava garantido, né? Agora era só torcer para o Vasco não decepcionar, certo? O Fluminense, de novo, o Fluminense quer o segundo. O Fluminense quer decidir. Fred puxou o cruzamento. Gol! É do Fluminense! Errado. Quem decepcionou um pouco foi o Fluminense. Bate e rebate na área aos 15 minutos e Barcos diminuiu para o Palmeiras. 15, 16. 15, 16. Quer dizer, era um garotinho menininho quando o Palmeiras caiu há 10 anos atrás. Olha o cruzamento. Olha a bola para a área. E em cima da linha. Gol! Aos 19, falta a cobrada na área e Patrick Vieira empatou. Exatamente. 4 minutos, do nada, o Palmeiras empatou a partida com o Fluminense. Ombro direito. Cruzamento, bola para a área. Rádio gol! Rádio gol! Rádio gol! Gol! Um do Palmeiras! E a partida aí virou doideira. O Palmeiras quase virou a partida nesse chutaço de Mariuscio Ramos de dentro da pequena área na defesa das mais absurdas de Diego Cavalieri nesse ano. Em São Januário, o jogo já tinha acabado e tinha terminado empatado mesmo. Ou seja, um gol do Fluminense e o título era tricolor. E você sabe, se saísse esse gol, de quem que seria? O gol saiu. Então você sabe de quem foi. E é isso que o Fluminense quer. E é isso que ele veio para o ataque em Fred e bateu! O gol do Fluminense! E eu não sei se você lembra, mas o Richarlison, que estava jogando no Atlético Mineiro na época, viu esse gol ao vivo. Pessoal, agora começa a ficar por aqui pra dar uma secada, ó. Todo mundo chegando por aqui. Como tá no jogo aí, então? É ter tranquilidade. E gol. Paciência, vamos lá, vamos embora. Com uma campanha quase irrepreensível, Fluminense foi o campeão brasileiro de 2012, faltando três rodadas pra acabar o campeonato. Na verdade, só o São Paulo de 2007 foi campeão com mais rodadas de antecedência. Melhor ataque, artilheiro, melhor defesa e apenas quatro derrotas. Uma campanha verdadeiramente irrepreensível. Acabou! Mas, bem, ainda faltavam três jogos, né? E eu tô fazendo aqui do campeonato inteiro, então tem que falar desses três jogos. Na semana seguinte, o Fluminense recebeu o Cruzeiro do Engenhão completamente lotado, né? Coisa que é difícil de se ver lá no Engenhão, mas o Fluminense lotou algumas vezes em 2012. E o que menos importava naquela partida era o resultado de 2x0 pro Cruzeiro, um gol de Montijo e um golaço de Elber, né? Que foram os gols que aconteceram na partida. O que mais importou é que era a festa da comemoração do título em casa. Com a torcida do Fluminense completamente aqui no seu estado. Na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi até Pernambuco, foi até Recife, na Ilha do Retiro. E só foi lá pra fazer o mal mesmo, né? Porque o Fluminense já não precisava vencer mais e etc. E o Sport brigando pra não cair, o Fluminense empatou por 1x1, gol tricolor marcado por Fred. E praticamente rebaixou o Brunego Pernambucano, que empatou até a partida com o Felipe Azevedo. O jogo terminou 1x1. Praticamente rebaixado, o Fluminense só fez o mal mesmo. Na verdade, esse jogo também tem um destaque. Foi o último gol de Fred nesse Campeonato Brasileiro. Terminou ali como artilheiro do Campeonato, com 20 gols dentro do Campeonato inteiro. Na última rodada, um clássico bem xoxo contra o Vasco, na verdade. Um engenhão, né? O Fluminense já não tinha nada a almejar, o Vasco também não. Então, uma vitória por 2x1 do Vasco em cima do Fluminense. Os dois gols, Cruz Maltina, marcados por Éder Luiz, fez os dois gols do Vasco. E o Fluminense se diminuiu no finalzinho, aos 40 do segundo tempo, com um pênalti cobrado por Thiago Carleto. O Fluminense, que começou esse Campeonato Brasileiro de 2012 com o time reserva, ganhando lá do Corinthians, indo pra Caimbu, terminou o campeonato também jogando com o time reserva. Você vê, a gente é campeão, começa e termina com o time reserva. Eu vou dar a escalação aqui, só pra ficar registrado o último time escalado por Abel Braga no ano de 2012, no Campeonato Brasileiro, no ano do Tentra. Ricardo Berna no gol, na lateral direita Bruno, na zaga Elivelton e Digão, e na lateral esquerda Thiago Carleto. Um meio de campo formado por Valencia, Diguinho, Fábio Braga e Igor Leite. Olha, um meio de campo desses ia brigar pra não cair. No ataque, Abel escalou Marcos Júnior e Samuel, dois jogadores. Marcos Júnior brilhou muito no início do ano. Samuel foi muito importante substituindo o Fred algumas vezes. E assim encerrou-se a participação do Fluminense no Brasileirão de 2012. Não se esquece de apertar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal do Reis Tricolor. Muito obrigado a todos, saudações Tricolores e até a próxima.